Bom dia! Você deve ter recebido, então, o seu móbile, né? A sua capota com a braçadeira de agarrar voltada para o lado de fora. Acontece isso no manuseio na hora de encaixar o produto, mas não tem problema porque essa haste, ela não é colada no tecido. Então, você consegue simplesmente girar a haste para dentro. De forma que a braçadeira fique, então, voltada para a posição correta.